Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, este é o programa Daqui Pra Frente pela TVT e pela RBA. Um privilégio ter você com a gente. E hoje o nosso tema é eleições, servem pra quê? Eu quero começar lendo um texto de Jesus Cristo, que está em Lucas, capítulo 6, verso 20, que diz o seguinte. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus de Nazaré fez duas colocações inclusivas. A primeira, incluindo os seus discípulos no ambiente dos pobres, considerando-os como pobres e entendendo-os como oriundos da pobreza. Isso, claro, dá um destaque único para os seus discípulos. Ele fez uma escolha, porque os discípulos são fruto da escolha de Jesus e ele escolheu ter discípulos pobres e discípulos dentre os pobres. Isso é extremamente significativo. Além disso, fez uma outra colocação, também inclusiva, que é de que o reino de Deus é dos pobres. O reino de Deus é dos pobres. Ao dizer isso, Jesus estava fazendo uma revolução. Exato, uma revolução, porque desde sempre, e essa era a realidade que os discípulos sempre conheceram, o reino é dos poderosos. Na verdade, todo reino envolui para império. Passa a ser um governo absolutamente autoritário, opressivo e todo o povo passa a ser mero vassalo, mero servo do poderoso, inclusive com o objetivo de expandir o seu poder e aumentar exponencialmente a sua riqueza. Os discípulos nunca, jamais, sob hipótese alguma, imaginaram um reino que fosse dos pobres. Um reino dos pobres. É, um reino dos pobres. Um reino dos pobres, um reino para os pobres, um reino a partir dos pobres. Gente, isso foi uma fala extremamente revolucionária. Imagino a surpresa dos discípulos ao ouvir algo assim. Era absolutamente contrário a tudo o que a história que eles conheciam até então tinha apontado. Sim, a história que eles conheciam até então apontava apenas e tão somente vassalos, servos, escravos, enfim, aqueles que eram explorados em todas as áreas, servindo os poderosos como eles bem desejassem, na hora que desejassem, inclusive morrendo pelos poderosos e fazendo tudo para que os poderosos ameigassem maior poder e maior riqueza. Aí vem Jesus e disse, O reino de Deus é dos pobres, é para os pobres, e os meus discípulos são pobres, vieram dos pobres, fazem parte dos pobres. E eu, portanto, sou dos pobres e para os pobres. Isso é uma revolução, sem dúvida nenhuma. E é importante lembrar que os discípulos perceberam isso na sua profundidade. Porque depois da ressurreição de Jesus, depois de estarem com Jesus por cerca de 40 dias, depois Jesus subiu para o encontro com a sua glória, ainda que parcialmente, porque ele continua com o Filho do Homem governando a história da redenção, em nome da Trinidade, mas ele sobe para uma posição de destaque, a posição de governo da história da redenção. E aí os discípulos vão continuar o trabalho aqui na história, como nós a conhecemos. E qual é o trabalho que eles vão continuar? O trabalho de manifestar aos pobres o reino de Deus e de deixar claro aos pobres que o reino de Deus é para os pobres. Ou seja, que está havendo uma revolução em que os poderosos, os tiranos, os autocratas estão sendo destituídos. Destituídos de poder. Destituídos de autoridade. Agora, o reino é dos pobres. Fantástico isso. Extraordinário. E é interessante que as primeiras eleições, como nós as entendemos hoje, onde cada pessoa vale um voto, então, essas primeiras eleições foram realizadas pelos discípulos do Cristo, dos tais pobres, na primeira igreja, a igreja em Jerusalém. Uma igreja que, de repente, se tornou uma reunião de muita gente. E aí eles começaram todo um projeto voltado aos pobres. E o principal projeto deles era levar a todos os membros dessa nova comunidade, chamada de a Igreja do Cristo. Essa nova comunidade agora estava sendo desenvolvida, edificada, porque estava recebendo gente em primeiro lugar, muita gente, e o próprio Pai Eterno trazia para o Filho, para a igreja, para a reunião em torno do Cristo, gente pobre, gente pobre, gente pobre, gente pobre. E qualquer pessoa que não configurasse antes entre os pobres, ou que não fosse contada antes entre os pobres, tinha de se voltar aos pobres, tinha de se converter aos pobres. Sim, porque a realidade agora era de uma nova dinâmica, e a dinâmica era da igualdade. Então os discípulos começaram a ensinar aos novos membros da igreja, aos novos membros da comunidade que o Cristo formou com eles e a partir deles, que tudo tinha de ser igual para todo mundo. Tudo tinha de ser igual para todo mundo. E aí eles fizeram eleições para garantir igualdade, porque eles ganharam, inclusive, uma nova noção de justiça. Justiça passou a ser uma nova realidade, onde todas as pessoas, todo o planeta, todas as criaturas de Deus, todos os seres vivos, os seres do planeta vivo, e vivos no planeta, passariam a desfrutar igualitariamente, equanimamente, equitativamente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. E a isso, então, os discípulos chamavam de justiça. Então buscar a justiça era buscar a igualdade, a igualdade entre todas as pessoas. E os primeiros discípulos entenderam isso, porque, primeiro, todas as coisas passaram a ser comuns a todo mundo. Então ninguém mais tinha nada que julgasse propriamente seu. tudo agora era para todo mundo, tudo agora estava à disposição de todo mundo. Depois, eles começaram a se responsabilizar pelos que não podiam de jeito nenhum. Então, criaram, inclusive, o primado do direito, porque estabeleceram que, se algum irmão, alguma irmã, tivesse qualquer necessidade, a comunidade tinha o dever de suprir essa necessidade. Ponto. Então era um primado do direito. Revolucionário, né? Porque não era uma esmola, não era um um móbulo, uma oferenda. Não. Era justiça. Se alguém tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. E o dever da comunidade é promover unidade. E a primeira eleição que eles levaram a cabo, que foi a eleição dos diáconos, foi uma eleição justamente para garantir igualdade. Exatamente isso. Uma eleição para garantir igualdade. As mulheres de cultura helênica estavam sendo preteridas, as viúvas, principalmente, estavam sendo preteridas na distribuição dos víveres. e isso tinha dois problemas assim expostos. O primeiro da segregação e o segundo da injustiça, da desigualdade. E então os discípulos elegeram um grupo de pessoas, mas não foram os discípulos os apóstolos que elegeram. O povo elegeu um grupo de pessoas para garantir a distribuição equitativa dos bens e garantir principalmente aos que estavam sendo segregados o acesso ao seu direito. E, curiosamente, trataram a questão da segregação antes e acima de tudo. Por quê? Porque embora a comunidade fosse majoritariamente de cultura judaica, quando eles fizeram as eleições, a maioria que, como eu disse, era composto de gente da cultura judaica, essa maioria elegeu como responsáveis pela prática da justiça, pela operação da justiça, pessoas de cultura grega, ou seja, empoderaram os que estavam sendo discriminados. extraordinário, de extraordinário, mudaram o quadro, acabaram com a segregação, e acabaram com a segregação empoderando os que estavam sendo segregados, claro, obedecendo um critério de qualidade na eleição, claro, porque é uma eleição na casa de Deus, na igreja de Cristo, na comunidade do reino, portanto, uma comunidade da basileia, do reino, não era uma comunidade meramente da polis, da cidade, era uma comunidade do reino na cidade, voltada exclusivamente à igualdade, à justiça, e, obviamente, à promoção dos pobres e à erradicação da pobreza. Então, ela tinha uma missão, e porque ela tinha uma missão, todos os seus participantes tinham de ser seres com consciência de missão. Então, eles fizeram isso, votaram em gente com consciência dessa missão, mas todos eles oriundos do grupo que estava sendo segregado e, com isso, a segregação acaba por definição de cara, porque toda a comunidade entendeu que devia a dignidade que lhes era por direito e, simplesmente, os empoderaram sobre eles, dividindo o poder dos apóstolos com os diáconos de maneira que havia uma nova relação de poder dentro da própria igreja que era coerente com a visão de Jesus sobre o reino. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para conversar sobre isso. Olá, que bom que você está aí, ficou conosco. Vamos continuar a nossa conversa sobre eleições para quê? E aí, no primeiro bloco, a gente já viu que Jesus Cristo fez o anúncio de uma revelação extraordinária e uma revolução. Ele diz que o reino de Deus era para os pobres, era dos pobres e para os pobres, e a partir dos pobres. Isso é uma fala extremamente revolucionária, porque desde sempre todo o reinado acaba virando império, porque todo o reinado sempre foi para os poderosos, em nome dos poderosos, para que os poderosos crescessem em poder e ameaçam maior riqueza. Então, Jesus está corrigindo a história, está invertendo a história. O reino de Deus, o governo de Deus é para o bem dos pobres, é feito a partir dos pobres e é feito com os pobres, porque Jesus disse que os seus discípulos, discípulos que ele escolhera, foram escolhidos dentre os pobres. Então, Deus fez uma escolha. Ponto. Então, os discípulos que inauguraram a primeira eleição livre que se tem notícia na história, transformaram a eleição no meio de sufragar gente que garantisse a proposta do reino de Deus, que o reino de Deus é para os pobres. Gente que garantisse igualdade, o princípio do direito, o princípio da igualdade, da isonomia, e isso é essencial que a gente lembre sempre. O reino é dos pobres. e isso era uma verdadeira revolução, uma verdadeira revolução. E aí, os discípulos começaram todo um trabalho de produzir essa igualdade, essa justiça. Mas a história continuou, a história continuou e a história, infelizmente, não continuou bem. Porque no século IV, por volta do ano 380, os cristãos de então, traíram Jesus Cristo. Traíram Jesus Cristo e aceitaram o convite de Teodósio, imperador, império romano, e na época um império sui generis, porque naquela época o império já havia se dividido entre o império do Oriente e o império do Ocidente. Entretanto, tinha havido um problema qualquer e no tempo de Teodósio o império voltou a ficar unificado. Então, o Teodósio, por um período de tempo não muito longo, mas longo o suficiente, governou sobre todo o império romano, unindo o império do Oriente e do Ocidente. E é nessa fase que Teodósio, então, promove a fé cristã ao status de religião oficial do império romano. E a igreja de então aceitou. Aceitou. isso foi uma traição a Jesus Cristo. É engraçado que muitas vezes eu vejo as pessoas falarem que Constantino fez isso. Constantino transformou a igreja na religião oficial do império romano. Não é verdade. Constantino, no século III, ele fez o édito de Milão e transformou o império romano num estado laico, dizendo que não haveria mais perseguição religiosa e que todo mundo teria liberdade para exercer a fé que quisesse. Mas Teodósio, no século IV, no ano 380, esse sim, esse levou a igreja cristã ao status de religião oficial do império. E a igreja aceitou esse status. Isso foi uma traição a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que era para a gente nunca se envolver com o império. Ela aceitou. E aí, é óbvio, a igreja que deveria ser aquela que busca justiça, que busca igualdade entre os seres humanos, que é agente e agência do reino de Deus, que é um reino de pobres para pobres, com pobres e a partir dos pobres, essa igreja então quebrou a lógica de Jesus, acabou com a missão de Jesus e reinaugurou o triunfo dos poderosos. É, porque passou a ser religião oficial do império romano, um império opressor, um império de poderosos, um império de opressão sobre todas as formas, de exploração sobre todas as formas e pronto. Pronto, está traído o Jesus Cristo, está destruído o projeto de Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. E, lamentavelmente, isso aconteceu por séculos e séculos e séculos. Sim, até o século, até o ano 1000, a igreja estava unida e unida sob a lógica de ser a religião oficial do império romano. O que isso significa? Um império de poderosos para os poderosos que volta, então, a explorar os pobres, a mentir para os pobres, a escravizar os pobres, os pobres viram meros vassalos e o princípio do direito desaparece. O que aparece agora é a meritocracia e a meritocracia é absolutamente viciada, é óbvio, sempre foi e sempre será e principalmente ela era uma realidade pró-opressores, pró-opressores, pró-ricos, pró-senhores, termo esse que Cristo tinha banido. Então, esse é um problema sério na história da igreja. No ano 1000, a igreja se dividiu entre a igreja de Roma e a igreja ortodoxa com os patriarcas ortodoxos, mas nem a igreja de Roma e nem os patriarcas ortodoxos abriram mão de ser religião oficial do Estado. Os ortodoxos ficaram sendo a religião do Estado bizantino, o Império Romano no Oriente e a igreja de Roma no que restou do Império Romano do Ocidente e aí um próximo passo o Império Romano do Ocidente foi tornado Sacro Império Romano e aí a igreja de Roma da mesma forma que a igreja ortodoxa foram coroando reis e mantendo a relação de exploração do pobre, de avirtamento do pobre, de vassalagem, onde a elite tinha tudo e os pobres não tinham nada e a maioria das pessoas eram pobres e a elas restava apenas a vassalagem e a igreja tanto uma quanto a outra privilegiava a educação dos poderosos, dos aristocratas, dos nobres em detrimento da massa pobre e traindo ostensivamente a Jesus Cristo que anunciou que o reino de Deus é dos pobres e para os pobres. Esse é o ponto. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos mudanças, nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa recuperou a ideia de igualdade, de liberdade, de fraternidade. e depois nós tivemos a Revolução pela Independência nos Estados Unidos da América que também foi correndo atrás dessa mesma lógica de um governo popular, governo dos pobres, um governo do povo, um governo pelo povo, para o povo, que todo poder emana do povo, etc. Que é, obviamente, pobre, que é a maioria. Bom, começamos, então, uma nova busca agora. A busca pela igualdade. A busca que Jesus Cristo havia anunciado lá para os seus discípulos antes de subir ao céu e de assumir o governo da história da redenção. O reino de Deus é para os pobres. Portanto, a política tem de ser para os pobres. A política tem de ser para gerar justiça. E justiça é igualdade. Tudo para todo mundo. Ponto. Porque tudo é de Deus e vem de Deus e é de Deus e vem de Deus para todo mundo discriminadamente. Portanto, não pode haver mais essa relação de senhor e escravo, não pode mais haver essa relação de nobre e de plebeu, não pode haver nenhuma segregação de qualquer natureza, de qualquer ordem, porque tudo é de Deus e tudo que é de Deus é de todos e para todos e igualitariamente deve ser distribuído para todos. Essa é a lógica do reino de Deus. Então, a partir daí, a partir da Revolução Francesa, a partir dos primeiros movimentos da independência dos Estados Unidos, o mundo começa a migrar. E aí, depois, você tem o resultado da pregação de João Wesley na Inglaterra, que também começa a mexer com os ingleses em busca de uma sociedade igualitária. E essa ideia da sociedade igualitária é a ideia que está nas escrituras sagradas. por isso o professor Luiz escreveu aquele livro extraordinário dizendo que o socialismo é a utopia cristã. E é mesmo. O socialismo é a utopia cristã, porque os cristãos é que falaram de igualdade. Os cristãos, o Cristo é que falou de igualdade. Cristo é que falou que o reino de Deus é dos pobres a partir dos pobres e para os pobres, que tudo emana dos pobres e deve voltar para os pobres. Isso significa a erradicação da pobreza pela igualdade e distribuição equitativa, isonômica de tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus é para todo mundo. Essa é a lógica. E assim, para nós cristãos, a eleição tem um objetivo. a eleição para nós é estabelecer governos que erradiquem a pobreza. Estabelecer governos que procurem, promovam e trabalhem pela igualdade, pela justiça social, como passou a ser chamado então a justiça. Passou a ser chamada justiça social, que é, na verdade, um adendo ao fato de que houve uma corrosão na história. Então, a justiça, tudo é para todos. E na perspectiva cristã, é a perspectiva da igualdade. Tudo que Deus é e tudo que Deus doa é para todo mundo igualitariamente, a começar do próprio planeta, que é vivo e que na visão da fé cristã é também um sujeito de direitos. e, obviamente, quando eu falo do planeta, falam de todas as criaturas que vivem no planeta, que vivem no planeta e do planeta. Portanto, para que que é a eleição para a gente? A eleição para a gente é para estabelecer governos que erradiquem a pobreza, é para estabelecer governos que promovam a igualdade, igualdade de acesso, igualdade de oportunidade e igualdade de dignidade. E, para nós, a eleição é para trazer sustentabilidade, respeito profundo ao planeta e respeito profundo ao ser humano. De modo que, para nós, progresso é tudo aquilo que promova justiça, igualdade, equanimidade. isso é justiça. Então, para que servem as eleições para nós? Elas servem para acabar com toda a discriminação, principalmente a discriminação econômica. Todo mundo tendo acesso a tudo e tudo sendo para todos. Esse é o nosso foco. Esse é o foco cristão. Quando você for votar, pensa nisso. Essa proposta erradica a pobreza? essa proposta faz com que tudo que Deus doa seja para todo mundo? É assim que a gente vota como cristão. E isso é comigo e com você daqui para frente.